E ae galerinha, beleza? Jantin aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês um servidor pra vocês É um servidor que é muito legal, acho que é um dos melhores servidores de Minecraft Pocket Edition Vários minigames, beleza? Bom pessoal, mais antes de tudo eu queria pedir pra vocês, pra vocês darem uma passada no canal do Bia Youtuber Tá aparecendo aí na tela agora o canal dele, beleza? Pra vocês darem uma olhada Ele gravou um vídeo lá sobre Minecraft e algumas curiosidades, beleza? Tá bem legal, então passa lá e deixa seu like pra dar aquela força, beleza? Então vamos entrar aqui nesse servidor, é o Bladestorm, tá? Pô pessoal, vou deixar o IP dele na descrição do vídeo, tá? E pra você poder se registrar, eu vou mostrar aqui já a vocês, tá? Então vamos esperar aqui entrar no servidor, né? Beleza pessoal, entrou aqui no servidor pra você se registrar, você vai dar um barra de reg e depois sua senha, tá? Eu não tô aqui com a minha conta normal, eu tô com outra conta do meu Minecraft, não tô com o meu nick, tô usando outro nick aqui Eu vou colocar aqui reg, tá? E vou colocar aqui, vou colocar o JNCJ03, tá? E vou dar aqui um próximo e vocês vão aguardar Sucesso registrado aí com sucesso, beleza pessoal? Bom pessoal, pra vocês poderem saber os minigames, ó, tá dando uma travadinha aqui, mas beleza, né? Vamos, deixa eu só dar uma diminuir aqui rapidão Beleza, voltei galera Bom pessoal, aqui tem o Broward PVP, tá? Que é o PVP Survival Games Skywars, tá? Vamos vir aqui pro outro lado Aqui tem o Beauty Battle E Simon Sane, tá? E tem esse aqui que eu acho que vai ser em breve, ainda não tem nada pra falar, né? Pra ver o que vai ser Bom pessoal, vamos entrar aqui no quê? No Beauty Battle, tá? Só pra gente dar uma testada, tá? Então vamos aguardar entrando aqui, ver se você espera aí carregar, tá? A parada Se vocês tiverem ouvir algum barulho de fundo, desculpa, tá pessoal? Mas é nóis Bom, vocês viram aqui que tá Falta 16 pessoas O meu tá demorando a carregar, porque minha internet é tão boa, cê sabe, né? E também eu tô redenecendo alguns... Redenecendo não, vendo alguns vídeos e tal Então beleza, né galera? Então deixa só entrar, começar aqui a partida e eu volto Voltei aqui pessoal Não deu pra me mostrar lá o minigame Porque meu Minecraft crashou, beleza? Tá crashando a todo momento, né? Porque tem várias coisas abertas aqui, tá? Então vai ficar dando umas crashadas Mas de boa, né? Porque também eu tava vestindo, fazendo umas coisas aqui Pros próximos vídeos de MCP Então tá muito... Já foi muito usado Então você tá muito consumindo já Muita memória RAM, tá? Beleza, pessoal? Mas galera, tá Eu vou deixar o IP aí na descrição, beleza? O IP pra... Caso vocês queiram saber É play.blaystorm.net A porta é a 19123 Que é a porta normal aí, beleza? Tem outros servidores aqui Se vocês querem que eu traga pra vocês aí Que eu divulgue E vocês comentem, beleza? Porque eu vou trazendo mais servidores aí E eu conto com o like de vocês, tá? Beleza, pessoal? E se vocês não viram o vídeo de ontem Tá bem legal É de um mod aí Que adiciona novas espadas no jogo, beleza? Vai tá aí no canal Confira também os outros vídeos de Minecraft P.E. Aqui do canal, beleza? Eu tô gostando muito do feedback Que vocês enganam Ai, beleza, pessoal? Então é isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Adiciona lá nas nossas redes sociais Segue no Twitter, Instagram E corta a sua fanpage Caso queira falar comigo Ative o meu Facebook, pessoal E é isso, galera Valeu, falou E fui!